O Júnior, o que aconteceu, rapaz? Tanta raiva foi essa aí com o Cristiano? Foi raiva de risco, a faca não chama. Botou minha mãe pra correr debaixo da ponta. Ele botou quem pra correr? Minha mãe. Sua mãe? E isso foi quando que aconteceu? Isso foi hoje? Há alguns dias já. E isso aí te deixou enraivado demais? Aí eu fui, eu sou sua mãe, ninguém já me mexeu não. A faca não chama. A faca não chama. A minha mãe não deixou, não. E você saiu hoje determinado a tirar a vida do Cristiano? Eu fui só pra fazer meio mesmo. Foi eu que fiz, eu ia soltar a faca. Foram os dois que fizeram? E no caso, o Júnior, você perforou várias vezes, degolou mesmo? Não, eu dei uma surada, decoltei assim um pouquinho e ele terminou o resto. E ele terminou o resto? E depois do crime, o que é que vocês fizeram? Ah, botei a cabeça dele, levava pra uma poça, botei aqui no meu ombro e saí descendo. E aí ele pôs e ele ali puxando. E por que você levou a cabeça dele, rapaz? Pra jogar dentro d'água. Jogar dentro d'água. E não imaginava passar por uma situação dessa? Não pode, rapaz. Não imaginava não, mas é o que a vida representa para nós. Então só eu pensava agora só Deus mesmo, pra eu dar o destino. Tá arrependido, Lucas? Eu me arrependi, eu me arrependi, mas o primeiro foi que ele, o jeito que minha mãe não dá certo, não. Só uma curiosidade, você disse que ele viscou a faca pra sua mãe debaixo da ponte e a moto também foi debaixo da ponte. Por que é que vocês faziam ali debaixo da ponte tanto? Porque nós não tínhamos onde morar. Nós fomos para lá, para debaixo. Você é de onde? Sou de Patos. Patos? Paraíba. E tá aqui em Jucais há quanto tempo? Tá há uns tempos, alguns dias já. Alguns dias? E você vivia de que? Eu batalhava aí, quando eu não vendia aquelas panelas, nem saia pedindo a união. Tem passagem com a polícia? Não, acho que não. Envolvimento com alguma droga, com coisa, desse tipo, assalto, nada? Não, não, graças a Deus não. E você entra pra uma ficha da polícia com um crime bárbaro disso, né? Fazer o que, né? Tchau. 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 Tchau.